Item de número 11, processo 294002020319978. Alteração de serviço público para produção independente de energia elétrica do regime de exploração da usina hidrelétrica Isamuikeda, otorgada Isamuikeda, Energia SA, localizada nos municípios de Monte do Carmo e Ponte Alta do Tocantins, no estado de Tocantins. Relatou o diretor André Peptoni. Em 9 de dezembro de 2011, foi publicada a resolução normativa 467, estabelecendo os requisitos e critérios para modificação do regime de exploração das concessões de aproveitamentos hidrelétricos nos termos dos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 20 da Lei 10.848 de 2004, com relação dada pelas leis 11.488, 2007 e 12.111 de 2009. E por meio da carta de 26 de agosto de 2013, a Isamuikeda requeriu alteração de regime de exploração da UHE Isamuikeda de serviço público para produção independente. Em 2 de setembro, a requerente protocolizou nova carta, por intermédio da qual complementou a documentação necessária ao exame do pleito. Em 12 de dezembro, a SCG emitiu a nota técnica 436, na qual apresentou análise técnica do pedido e encaminhou o processo para decisão superior. A Procuradoria da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou, e em 14 de janeiro de 2014, foi sorteado como relator da matéria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 11 e 12, opinando pela possibilidade de alteração do regime de serviço público para produção independente de energia elétrica, uma vez que foram atendidos os requisitos previstos no artigo 20 da Lei 10.848 de 2004 e da Resolução 467 de 2011. Trata-se do exame do pedido de alteração de regime de exploração da usina hidrelétrica Examo Iqueda de serviço público para produção independente. A Resolução 467 de 2011, que regulamentou a Lei 10.848, dispôs, em seu artigo 2º, que a concessão de aproveitamento hidrelétrico para geração de energia elétrica destinada a serviço público com potência superior a 1 e igual ou inferior a 50 MW, poderá ter o regime de exploração modificado para produção independente, caso cumpra ao menos um dos seguintes requisitos. São três. Primeiro, seja resultante da separação das atividades de distribuição e de geração de que trata o artigo 20 da Lei 10.848 de 2004. Seja resultante de separação das atividades de distribuição e de geração promovida anteriormente ao comando legal mencionado no inciso anterior. e tenha sido outorgada após 5 de outubro de 1988. E, diante dessas regras, a documentação encaminhada pela interessada foi analisada pela SCG conforme segue. Quanto aos requisitos apresentados para alteração de regime, a SCG observou que a concessão enquadra-se no item 1, por se tratar de concessão resultante da segregação de atividade da Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, Saltins, nos termos da Resolução Autorizativa 309 de 2005 e transferida para a Isamu Iqueda por meio da Resolução Autorizativa 697 de setembro de 2013. Além disso, conforme é atestado pela SCG em sua nota técnica, a empresa interessada apresentou os comprovantes de regularidade fiscal, a de implemento com os encargos e obrigações setoriais, bem como os requisitos para o enquadramento da usina na condição de PCH, nos termos do art. 4º da Resolução 652 de 2003. E, conforme disposto na Resolução Normativa 467 de 2011, ao se enquadrar com o PCH, a central geradora passa a fazer jus ao disposto nos parágrafos 1º ao 8º do art. 26 da 9.427, com destaque para a redução da TUS de TURG não inferior a 50%, a participação no MRE e a possibilidade de comercialização com consumidores livres e especiais. Destaca-se que a alteração no regime e o enquadramento com o PCH desobriga ainda a concessionária de aplicar recursos no programa de PID nos termos do art. 2º da Lei nº 9.991, em relação à parcela da receita relativa ao aproveitamento de hidrelétrica que teve o regime de exploração modificado. E quanto ao reconhecimento da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, verifica-se que a UGAES Amirqueda entrou em operação comercial em 4 de novembro de 1982. A usina não faz jus à isenção do pagamento da compensação financeira nos termos do parágrafo 4º do art. 6º da Lei nº 9.427 e do parágrafo único do art. 5º da Resolução 467 de 2011. A modificação do regime de exploração da concessão dessa usina obrigará a requerente ao pagamento pelo uso do bem público durante o período remanescente de concessão original, ou seja, até 12 de julho de 2017, os valores apresentados na tabela 1. Então, ela tem uma potência instalada de 29,064 MW, o que conduz a um valor do pagamento anual pelo uso do bem público de R$ 471 mil, aproximadamente. A requerente deverá recolher à União, até o término da concessão, parcelas mensais equivalente a 1 dozeavos do VPA. Esse pagamento pelo uso de bem público será atualizado anualmente ou com a periodicidade que a legislação permitir, utilizando-se como fator de correção o IPCA do IBGE, ou, em caso de sua extinção, o índice que vier a ser definido pelo poder concedente para sucedê-lo nos termos da Resolução Normativa 467, desde 2011. Sobressai que a concessão da usina é atualmente regulada pelo contrato de concessão número 2, de 2006. Logo, necessita-se de assinatura de termo aditivo ao contrato de concessão, que passará a regular a outorga sobre o novo regime de exploração. Cabe destacar também que toda isenção e desconto decorrente na modificação do regime de exploração, auferidos pelo aproveitamento hidrelétrico, que tenha celebrado o contrato de compra e venda de energia elétrica concessionária de distribuição nos termos do inciso 2º do artigo 2º da Resolução Normativa 167, de 10 de outubro de 2005, ensejarão a redução tarifária da energia elétrica estabelecida no respectivo contrato visando a modificidade tarifária. Essa redução só se opera se essa energia for para o mercado livre. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 29400002003-1978, voto pela emissão de resolução autorizativa com uma minuta anexa a fim de alterar o regime de exploração da UHS-1000 e queda de serviço público para produção independente, enquadrar a UHS-1000 e queda como PCH, estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado às tarifas de uso do fio, enquanto a potência injetada pela usina for menor ou igual a 30 MW, estabelecer o valor a ser recolhido a título de pagamento do uso do bem público e, por fim, aprovar a minuta do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 2-2006. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O valor do programa de produtores decidiu por alterar o regime de exploração da UHS-1000 e queda de serviço público para produtora independente, enquadrar a referida UHS-1000 com PCH, estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicada às tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição, e estabelecer o valor a ser recolhido a título de pagamento pelo uso do bem público. Por último, aprovar a minuta do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 2-2006. Próximo item.